Nova Holanda Nova Holanda Nova Holanda Vou pisando, tô na onda Esse é o baile da Nova Holanda Vou pisando, tô na onda Esse é o baile da Nova Holanda Pisando o lança da maçã Aqui na Nova Holanda Pega, pega no alfone, dá um toque respirando Depois desliga e vê Pra Nova, Nova Holanda transar Depois desliga e vê Pra Nova Holanda